Quem vai fazer prece hoje? Eu vou... Bom, calma gente, agora sou eu, né? É claro. Você quer fazer? Não. Você olhou pra mim? É tua. Então, eu vou lá, peraí. Emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e a mamão. Guardai bem isso em lembrança. Vós, a quem o amor do ouro domina. Vós, que venderias a alma para possuir tesouros, porque eles permitem, vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não, não podeis servir a Deus e a mamão. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá. Que fizeste, economo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras, exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Bom, aqui fica um recado importante de que todas as coisas vieram de Deus, estão aqui sobre o domínio de Deus, se a gente pode dizer assim, são de Deus e retornam a Deus. A gente não pode se colocar como proprietários da matéria ou do que não nos pertence, mas como meros depositários, e sim, responsáveis pelo que vem e fazer disso um bom uso da riqueza. Talvez seja a tônica desse capítulo de Não se pode servir a Deus e a mamão que está no Evangelho. Vamos fazer uma prece, enquanto o pessoal está chegando devagar. Senhor, que nos acompanha e nos orienta, amado Mestre, querido, que nos conhece no íntimo e nos pensamentos, estamos aqui, Senhor, reunidos, mais uma vez em teu nome, para estudarmos, trabalharmos, discutirmos as questões filosóficas, espiritualistas, religiosas, e nós possamos ter a intuição, a clareza para esclarecer todas as dúvidas, tecer todos os comentários, que serão necessários para a nossa caminhada evolutiva, e com a certeza de que o Pai que nos acompanha e nos ama está sempre junto de nós, presente, sempre presente, dentro de nossos corações, em nossos lares, abençoando-nos, mesmo nos momentos de sofrimento, de solidão e de amargura. Senhor, console os nossos corações e amplie a nossa capacidade, nesse instante, para trabalhar aqui, nessa Seara de Joana, com muito amor e cordialidade. Graças a Deus. Qual é o capítulo? Três migrações progressivas. Está quente, né? Também estou com calor. A gente não sabe o que é, quando está quente, está quente, quando está frio, está frio, a gente tem que reclamar sempre do negócio, né? Mas está quente, está, está quente. Daqui a pouco você vai tirar esse paletó aí, né? Está suando já. Meninos, sejam muito bem-vindos. O capítulo de hoje trata de transmigrações progressivas, como o amigo Ricardo já falou. E vamos lembrar, nós já falamos de reencarnação, nós já falamos da escala espírita, os vários níveis da escala espírita, didaticamente organizados. já tratamos da existência dos diversos mundos e agora a gente está falando, essa é a Carol, gente. Carol, já gelei o negócio, já. Ah, não é gelar, tem uma coisa. Ah, é velocidade. E agora a gente vai estar falando da transmigração progressiva. Vamos dizer que a transmigração consiste no passar de fase. Sabe quando a gente vai passando de fase no jogo? Então, como é que funciona isso? Se existem vários mundos, se a escala espírita demonstra várias situações de organização desse projeto evolutivo, como é que funciona essa coisa do passar de fase? Basicamente isso. Pode dizer que é isso, né? Pode-se dizer que é isso, sim. E os espíritos fazem uma alusão a uma criança, que, assim como a criança se desenvolve pelas fases, desde pequenininho e vai para a pré-adolescência, adolescência e chega a uma idade madura, a idade adulta, pelo menos a gente espera que a madura e a adulta coincidam juntas, né? Nem sempre isso acontece. A idade biológica com a idade emocional e mental, né? A gente sabe que é um pouco raro, assim, mas às vezes a gente percebe um amadurecimento geral, assim, nessa faixa etária adulta. Em especial para homem, como demora mais a engatar, né? É, homem... Vocês querem desabafar, meninas? Eu estou mentindo, não é verdade, não é? O homem demora mais a... E normalmente, não sei como é na família de vocês, lá em casa, os homens encarnam primeiro e depois as mulheres. Todos fomos assim. Primeiro, o primogênito é o homem e o caçula é a mulher. Para poder ter uma igualdade na hora de conversar e tal, a gente poder... Lá em casa é sempre assim, é. A caçula consegue, né? De igual para igual... Alcançar de igual a igual ali e se entenderem. Muito boa. É uma boa estratégia de Deus. Então, se eu tive uma filha menina, é capaz de virem outras aí, né? Outras meninas. O menino se chegar, coitado. Se ele vier, tadinho, ele vem para sofrer na mão das meninas, que já são mais adiantadas, mais espertas, ainda nascem primeiro, aí já era para ele. Então, nós, espíritos, pelo menos é o que Allan Kardec desvenda aqui com os espíritos nas perguntas, de que nós também temos uma trajetória evolutiva nesse sentido de que os espíritos mais primitivos ou os recém-criados, se a gente pode dizer assim, se é que há realmente um marco de uma criação espírita, a gente não tem exatamente isso claro. A gente sabe que o princípio inteligente, como a gente já veio falando, ele vai se intensificando e você vai adquirindo uma forma humana, você consegue imitar um corpo humano como o nosso, e aí continua o desenvolvimento a partir de então, como um ser consciente e autoconsciente, que sabe sobre si, tem a memória, tem a percepção, tem um pensamento, e talvez aí seja o grande, e a linguagem, que são fatores que nos diferenciam bastante dos outros animais, que ainda não chegaram nesse nível. Mas aí, enquanto espíritos, que seguiremos uma trajetória até a pureza, os espíritos puros, que eles falam aqui, há uma marcha progressiva, e a gente, como crianças, em certa idade, movido ainda por paixões, por desejos primitivos, também com necessidades instintivas e tal, chegamos aí ao racionalismo, a um entendimento mais claro sobre si, sobre o próximo, consegue enxergar o outro como um semelhante, e por aí você vai vendo uma madureza de sociedades, de espíritos, e, por que não, de planetas, que vão se configurando nesse sentido. Então, como espíritas aqui, hoje, a gente tem que pensar que estamos avançados. Qual é o nosso referencial para isso? É difícil a gente pensar. Olhando para a Terra, com certeza nós estamos no topo da cadeia, no auge, no maior estágio possível, mas percebemos também pessoas com características bem adiantadas, bem evoluídas, que têm um entendimento mais claro sobre si mesmo, sobre Deus, sobre a importância do outro, do amor ao próximo e tal, e, inspirado nesses exemplos, a gente tem que buscar seguir, se espelhar e por aí vai. Não é, Nelson? Isso. E uma coisa que me encanta compreender é que as mesmas regras que servem para as menores partículas servem também para os maiores sistemas. Isso é de uma beleza e de uma consistência do ponto de vista da regularidade, que só aquele que é Deus conseguiria pensar e articular tudo isso dessa maneira. Como é que a vivência da própria célula é idêntica em estrutura, em lei, que o universo como um todo. E os espíritos falam disso aqui. assim como o indivíduo, o espírito, com E maiúsculo, ele tem uma trajetória que vai da infância à angelitude, também é assim com os planetas. Os planetas, se a gente pensar, o livro A Gênese trata bem de como aconteceu isso tudo, das fases por que passou o nosso planeta. Ele vai mostrar que o início do nosso planeta era caótico. No início, apenas o caos. E isso, de forma organizada, veio evoluindo e permitindo formas um pouco mais maduras, mas ainda muito incipientes de vida. E o próprio planeta veio fazendo esse ciclo de evolução. Esse ciclo de evolução que vai do caos absoluto, passando pelas edades primárias, que recebia espíritos ainda também muito primários do ponto de vista da escala evolutiva, veio amadurecendo, alcançou a sua maturidade geológica, que ainda não está completa na medida em que a gente vem vendo abalos sísmicos, eventos de diversas ordens, como erupções vulcânicas e tal, aqui e ali, mas muito mais raras. Então, o planeta veio alcançando essa maturidade e está num momento de maturidade se preparando para o mundo de regeneração. E não sei se vocês observam isso e nem eu tenho estatística disso também, não sei se Ricardo é bom nessas coisas aí, mas a gente não tinha tantas questões, digamos, geológicas nessa última década quanto a gente vem tendo agora, pelo menos não as evidentes, porque os especialistas registram isso o tempo inteiro. Eu não me lembro, pelo menos, de tantas questões geológicas como vem acontecendo. O que eu quero dizer é que quando o planeta passa por revolução, ele não passa só do ponto de vista moral, só do ponto de vista social, isso é um todo, porque há uma similitude amplíssima, absurdamente coerente entre todas essas coisas. É uma caminhada em que o planeta vai e os espíritos também estão indo, a humanidade vai fazendo esse movimento e esse é o próprio reflexo do espírito com E maiúsculo. Então, tudo se casa, tudo é muito coerente, constante. Eu gosto de fazer, o Nelson puxou o assunto, eu gosto de fazer essa comparação com o nosso corpo humano, das nossas células, que aqui nós temos 100 trilhões de células, a gente pode dizer num número assim. e essas células no meu corpo, eu seria o responsável sobre elas, eu as gerei, eu as criei e elas em comunhão trabalham para mim, de certa forma. Quando nós pensamos em Deus, na sua magnitude, na sua, de forma absoluta que é, e nós espíritos como criações dele, no fundo, todos nós trabalhamos para ele, nós pertencemos a ele, quando nós nos enxergarmos, apesar de indivíduos separados, essências individuais, princípios individuais, nós temos a mesma essência, que é a divina. Então, a madureza do espírito, eu acho, começa a aflorar quando ele para de perceber o separado, as diferenças que há entre as sociedades, entre os povos, entre as religiões, entre as pessoas, porque essas separações, que você percebe de maneira inteligível, mas não de maneira intuitiva, porque intuitivamente a gente sabe qual é a natureza, a essência de cada um, mas, inteligivelmente falando, a gente acaba categorizando, dividindo uma sociedade e tal, e isso, de certa forma, nos chama para um pensamento egóico, com o pensamento de que o melhor é sempre para mim, depois para os meus mais próximos, aquele já é o diferente e tal, e a gente percebe as guerras que aconteceram na humanidade, no nosso planeta até hoje, foi em função disso, de um pensamento separado, dividido, entendeu? Em que não se consegue chegar a uma compreensão de que aqueles que ali estão em outra cultura, imersos, são também da natureza divina, são princípios de Deus, como nós também o somos, porque todos trabalham, no meu corpo, várias células trabalham para mim, em vários órgãos, diferentes, são células com características até diferentes, mas o todo, todos pertencem a um, que é o pai, no caso. Isso. O que acontece? Essa regularidade a que o Ricardo está fazendo referência, a gente está hoje começando na 189, mas já na 190, a gente tem uma indicação clara desse aspecto. A 190 é uma pergunta em que Kardec pergunta qual é o estado da alma na sua primeira encarnação. E ele vai fazer a comparação, que também o Ricardo já falou, com a infância, ele faz uma analogia com a infância na vida corporal. Pergunta, qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Resposta, o da infância na vida corporal, ou seja, a inteligência, então, apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Quer nos parecer, pelo que diz aqui, que mesmo que ele alcance a condição de espírito com E maiúsculo, como não é um salto, é tudo uma questão de progresso contínuo, a gente falou, é muito menos uma escada e muito mais uma rampa, milímetro a milímetro, então, a gente precisa entender que o espírito com a potencialidade do espírito com E maiúsculo, está ali, latente, mas a sua capacidade de agir, de discernir, de sentir, ainda é incipiente ou quase nula. E aí, o que a gente faz? A gente deixa largado, tipo, deixa seguir, tanto quanto a criança recebe seus pais a título de educar, de orientar, de conduzir na jornada evolutiva, também esses espíritos recebem tutelares, recebem guias que vão ajudá-los nessa proposta. Assim como uma criança bem orientada é capaz de fazer coisas fabulosas, também esses espíritos, por quê? Com o potencial do espírito com E maiúsculo, como nós já tratamos no início do curso, portadores de grande vitalidade, de fluido vital em quantidade suficiente para mantê-lo nessa jornada, eles vão ser também usados do ponto de vista útil se espíritos bem orientados. Uma criança, quando pequenininha, ela consegue fazer muito mais coisa do que a maioria dos adultos consegue imaginar. Há adultos que entendem que criança deixa largado lá e tal, e não é assim. Criança pode ajudar, criança pode trazer ideias, um monte de coisa em que criança tem um potencial criativo enorme. Tem uma pesquisa que eu gosto de fazer referência numa das minhas aulas que a gente fala de criatividade e as pessoas confundem a ideia de criatividade. Tem uma pesquisa que eles dão um clipe, clipe para a pessoa, essa, aquela coisinha, papel, e perguntam assim, o que você pode fazer com isso? E vão perguntando para desde crianças muito pequenas de dois anos até pessoas idosas. E aí a pessoa, isso serve para isso, serve para aquilo, além do óbvio, que é prender papel. Vocês sabem que a maior quantidade de opções criativas para o uso do clipe é nas crianças mais novas. Quer dizer, muito novas não, mas ali pela fase entre seis e oito anos é a faixa que mais dê utilidades. e depois com o tempo vem crescendo nesse potencial e depois chega ali numa fase que é mais ou menos adolescência e ele começa a reduzir o seu potencial criativo. Porque ele começa pelos sensores sociais limitar, embotar, enquadrar a sua capacidade de ver o mundo. Exatamente. Então, crianças bem orientadas fazem coisas fabulosas. espíritos na sua infância, nas suas primeiras encarnações, bem orientados também são capazes de fazer coisas incríveis. O livro da Sueli, O Semeador de Estrelas, tem uma narrativa belíssima que a gente recomenda a quem possa ler, porque é de uma beleza poética e de uma complexidade espiritual enorme. É um capítulo que tem muita informação interessante interessante que fala do evento do Divaldo numa cidade, sei lá, da América do Sul aqui, não vou me lembrar qual, quando aparece para uma palestra dele o mentor espiritual daquela região que é um, um, me fugiu o nome, é uma entidade que parecem aqueles tótens da América do Sul que tem isso, que tem aquelas formas geométricas belíssimas e tal, muito vinculadas às comunidades indígenas, sabe? Então aparece alguma tutu a câmara, uma coisa assim, é, uma coisa, fugiu o nome, perdoa dar o exemplo sem lembrar do nome, horroroso. Não olha para mim não, que eu não sei. E aí, ele aparece, ele é o mentor, mas ele não aparece como médico, ele não aparece como, como freiro, ele não, aparece como uma entidade indígena, é, meio, meio animal, meio homem, como é na verdade a realidade daquela comunidade. E toda a região foi conduzida porque uma médium, uma líder religiosa daquela região, mobiliza todo mundo dizendo que o enviado do, 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 da entidade vai falar e tempos depois aparece a proposta de, de Divaldo falar. Então, eles foram em peso, era, as cidades, as cidades inteiras ao redor, presentes nessa palestra, ela conta que Joana de Ângeles, sempre quando vai numa dessas viagens, ela se antecipa e pergunta o que está precisando aí para a gente fazer, já falamos disso aqui, e aí, quem é a entidade que representa aquele povo? Alguém em consonância da maneira como se manifesta com as necessidades daquela, daquela população. E eu estou chegando aqui, parece que não faz nada, tem nada a ver com o que a gente estava falando, eu vou chegar lá. É que vai, que a gente surtou, né, está falando coisas que não tem nada a ver. Mas vai fazer sentido, calma, tenha paciência. E aí, é uma região em que havia muita disputa por terra, por liderança política, havia uma ambiência espiritual muito nociva. E aí, ela fala uma coisa que o livro dos espíritos vai falar um pouco mais à frente, que é o papel de espíritos ainda menos desenvolvidos na escala evolutiva. São esses nas suas primeiras oportunidades de desenvolvimento e que são instrumentos úteis de espíritos mais avançados para mobilizar os fenômenos da natureza. E aí, ela vai falar da grandiosidade da importância desses fenômenos. Ela vai falar dos miasmas que existem na atmosfera e que impedem que aquela população tenha equilíbrio pela ambiência prejudicada e o quanto a chuva, o trovão. André Luiz tem um livro belíssimo, de cujo nome eu nunca me lembro dos livros, não é assim, mas a história eu conto, em que ele vai falar nas regiões umbralinas das descargas elétricas. A evolução em dois mundos. Eu acho que a evolução em dois mundos, eu estava com medo de dizer. E aí, tem isso, os fenômenos naturais como saneadores da qualidade do ambiente. E aí, a Joana vai falar que, lá por meio de Valdo Sueli, que esses espíritos são usados, aspas, o seu potencial energético é utilizado para a geração desses fenômenos meteorológicos, e ela vai falar da importância disso. A partir da leitura disso há alguns anos, eu fiquei um pouco mais atento. E me chamou atenção nessas dificuldades que a gente viveu há pouco tempo, com a saída da Dilma e tal, e eu não estou entrando em questões políticas, eu estou pegando um fato histórico para a gente fazer a reflexão espiritual. A gente tinha um momento muito difícil da questão do impeachment e tal, que chegou a dividir ali aquele espaço na frente do Congresso com uma grade, porque quem é de cá, quem é de lá, porque estavam esperando uma coisa terrível e tal. E dias antes, dois, três dias antes, a gente viveu no Brasil uma chuva, uma chuva tão... O Rio de Janeiro teve um monte de desabamento e tal, foi um dos registros mais graves de chuva. a Rede Ficônia chegou a fazer um histórico das piores chuvas, não sei o quê. Teve isso, uma chuva torrencial, que era, a rigor, providencial para a manutenção do equilíbrio das cidades em que essas questões estavam mais afloradas. A gente começa a prestar atenção e perceber que esses irmãos têm trabalhos complexos, mas eles precisam a semelhança de uma criança que alguém os oriente. Está falando disso na 190, 191, por ali, dá uma olhada. É verdade. Aí fala também das paixões, que é o desenvolvimento emocional dos espíritos também começam a vir, além dos instintos. E eu acho que ainda vão vir muitas chuvas por aí, não quero falar nada. Mas, voltando para o nosso tema... Mas eu não saí do tema, o danado. Voltando para o nosso tema. Ele é sutil, olha isso. Voltando para o nosso tema, a gente saiu um pouquinho na chuva. Vamos depois discutir a nossa relação depois que terminar a nossa aula, ô Ricardo. Que isso, não é fácil. Eu estou me perdendo o que eu ia falar, está vendo? Voltando para o tema. Voltando para o tema. A gente estava falando das crianças que vão se desenvolvendo e tal, e tem também uma questão que está aí no livro que ele fala... Abre aqui rapidinho que o meu está. É a 192A. Que eu achei curiosa a resposta. O Allan Kardec pergunta assim, pode ao menos o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos preen de amarguras, menos repleta de amarguras? Aí os espíritos respondem. Primeiro eu quero saber de vocês. O que vocês acham? A gente tem essa condição de preparar uma existência com menos amarguras? Pode pensar assim? É claro que sim, sem dúvida que a gente pode. Aliás, é o que a gente se esforça para fazer, mas quando a gente... Ele responde assim, sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. eu achei interessante eles usarem essa expressão descuidoso, um adjetivo descuidoso. Ele não falou só os assassinos, os ladrões, ou não sei o que. Ele falou num termo mais brando, mas que dá para entender um pouco a leitura que os espíritos têm sobre nós. Se nós pudéssemos por alguns instantes inverter e nos colocássemos como observador da humanidade, eles observam a gente não pelos atos que a gente fez, nos condenando como corretos, errados, nos categorizando, mas talvez como descuidados de que temos um planejamento, mas por algum motivo, por distrações do mundo, material, perdemos tempo, nos descuidamos com nossos objetivos principais, nos equivocamos muitas vezes e tal, mas eles sabem que é só um descuido, isso é mais leve do que eles escreverem ali, ah, porque vocês, os culpados, não, os descuidados, nós somos os descuidados, concordo com ele, nesse sentido, porque a vida aqui na Terra tem suas distrações, seus prazeres que despertam enquanto estamos encarnados, a carne nos influencia ainda, desde os prazeres da alimentação, do sono e tal, e você vai às vezes se deixando levar por essas coisas e o tempo passa, a encarnação é desperdiçada em anos e tal, e os espíritos quando falam conosco dizem que o tempo é o nosso bem mais precioso, que a gente precisa valorizar, e depois ele segue o raciocínio de que como uma pessoa que desperdiça um dia da vida dela, como um dia desproveitoso, um dia não produtivo, sabe aqueles dias que você não faz nada, fica em casa, morgando lá, deitado, vendo televisão, novela, não sei o que, e vê... Morgando? Morgando. Como? Borgando? Morgando. O que é morgando? Essa eu não conhecia. O que é morgando? descansando. Pessoal mais jovem aí, por favor, o Nelson já tem com cabelo branco. Ele hoje tá que tá, olha isso. Pessoal, o que é morgando? Ele já me chamou de disperso e de velho, olha isso. É como você interpreta as coisas. Morgando é velho, mas aí... Ah, eu é que sou jovem, dá licença, viu? Tu é que tá usando aí. Você tá desantenado. Você é da década de 60, 70, sei lá, não era nem nascido. Morgando, eu usei, não era pra ter falado, tá vendo? Vocês pegam... Você fica ouvindo eu falar... Presta atenção, você quer que eu não preste atenção no que você tá falando? Então, enfim, ficam assim, desperdiçando o tempo da vida, à toa em casa, sabe? Aquele dia que você tá preguiçoso e não faz nada. eles falam que há encarnações assim. Que você, pensando como numa escala evolutiva, você desperdiça uma vida, uma vida, uma existência, melhor falando, por viver o que... do jeito que o vento sopra, sabe? A vida vai te levando e você vai fazendo, o feijão com arroz, e não para pra refletir muito sobre si, sobre os outros e tal. É foto isso? É foto. Viu? Você... A gente tá... Ela vai fazer aquele... Vai fazer aquele momento. Então... E olha, a gente tem aqui um momento, uma observação de rodapé grande sobre essa questão que o Ricardo tá levantando agora. um espírito já desencarnado há alguns anos é evocado por Allan Kardec numa reunião mediúnica e ele se apresenta encarnado. Vocês sabem que o encarnado pode se manifestar em mesa mediúnica quando desdobrado. Só que o curioso dessa situação é que ele não estava encarnado neste planeta, ele estava encarnado em planetas mais evoluídos. E aí ele se apresenta confuso, a confusão natural, né? Que a gente pode imaginar e perguntam a ele como é que ele tá e tal e ele diz que tá encarnado num outro planeta. E dizia assim, curioso, que a gente não achava que ele fosse assim tão mais evoluído e tal, ele tem até uma reflexão sobre isso, que como há desde os selvagens até os mais desenvolvidos num planeta, a gente não tem certeza se ele tá num país... num país... num planeta mais evoluído na condição de um aspas selvagem, né? Pra aquela condição e tal, mas o fato é que ele tá lá. E aí pergunta, e como é que eles... É diferente, não tem parâmetro, não dá pra explicar muito bem. E com que idade você tá? Ele disse, também isso não dá pra dizer, porque o tempo aqui é contado de maneira diferente. Ele faz uma analogia perfeita. Não há animais cuja espécie se desenvolve muito mais rapidamente do que a de vocês humanos? O cachorrinho, por exemplo, amadurece mais ou menos com que idade? Amadurece, não, amadurece, eu perguntei. Dois, três anos, às vezes menos, você já tem um cachorro adulto. Né? Então, ele diz a mesma coisa, o tempo pra chegar à maturidade é relativo. No mundo onde estou, diz esse rodapé, que tá a partir da questão 188, ele vai dizer, eu estou aqui encarnado há seis meses, mas isso equivaleria no seu planeta a alguém que tem aproximadamente 30 anos. Pra gente perceber que o time da evolução, do desenvolvimento, da maturidade neste planeta é diferente. E olha a pergunta, os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo ou ao outro? E ele vai dizer que tem de tudo. Esse trecho é exatamente pra mostrar que tem de tudo. Então, quando o Ricardo fala dessa complexidade, dessa condição da criança, tomemos cuidado também de que a gente tá falando do nosso planeta. Porque para outros planetas, crianças têm outro parâmetro de evolução, de desenvolvimento e de potencial. Potencial, inclusive, para se manifestar com complexas atividades. existem narrativas do Divaldo de crianças mais evoluídas que, porque desenvolvidas, não perdem tempo. Então, elas, ainda que muito novinhas, encarnadas aqui, lá na Mansão do Caminho, elas desdobram durante o sono e, sem perder tempo, fazendo tarefas de grande complexidade, inclusive, de orientação doutrinária. E, para ter credibilidade, porque a gente ainda precisa dessa questão externa, eles desdobram, não com a aparência física do corpo que carregam, mas de apresentações perispiríticas de outras vidas, para que tenham credibilidade junto de quem eles trabalham. Então, há um espírito com quem Divaldo trabalhava, trabalha, se comunica durante alguns anos, e ele não sabia que aquele espírito era de um encarnado que estava na Casa do Caminho, na Mansão do Caminho, Casa do Caminho é original, na Mansão do Caminho, a não ser quando ele muito doente, velando pelo sono da criança, ele vê aquele espírito se aproximando e quando vai chegando é que ele vê que está ligado, que tem ali o cordãozinho de prata e tal. Então, para a gente perceber que esses espíritos quando encarnam aqui, eles não perdem esse potencial, relativizam essa coisa da criança e da infância espiritual. A nossa amiga ia fazer uma pergunta. Pode. Quando você falou que as crianças passam pelas fases de adolescência, infância, adolescência, 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 o espírito também passa por essas fases antes de ir em vacinário? O que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, como é que a gente explica uma criança de sete anos, sentar um piano, e ter uma volta de estudo? É lindo. Então, ela está perguntando se, assim como as crianças, que passam pelas fases criança, adolescência, fase adulta, os espíritos, como é que é? Também. Também passam por essas etapas antes de reencarnar. Ela queria encarnar no espírito já na fase adulta? Isso. mostra uma madureza espiritual, sabe? É um espírito que provavelmente traz essas propriedades de outras existências. Não que ele, é óbvio, que passa pelo véu do esquecimento e tal, mas o dom do piano foi tão imediato, sabe? a resposta dele ao piano que nos leva a crer que ele já viveu aqui em outra época e seria um baita de um pianista, né? A gente pode pensar assim. E é curioso que esse mesmo padrão é para toda forma de evolução, porque a gente está falando da evolução, sim, mas digo biológica, né? A gente pega a criança e tal e vê a incompatibilidade da sua manifestação espiritual com o corpo biológico. Há uma certa falta de sintonia porque a criança jovenzinha manifesta atributos de um espírito mais maduro. Mas isso é também do ponto de vista psicológico. Há pessoas muito maduras para enfrentar adversidades. A gente no curso de paz, há algum tempo, estava contando a história de uma criança que a mãe faleceu no carro, ele ficou ali 24 horas, coisa do gênero, esperando socorro e tudo ali com a mãe desencarnada no carro e tal e a criança lidando aparentemente bem, que a gente nunca sabe depois o efeito rebote disso tudo, mas aparentemente lidando bem com aquilo tudo e tal. Há espíritos psicologicamente maduros, porque como o nosso crescimento não é assim em bloco, às vezes a gente amadurece do ponto de vista psicológico, da maturidade psicológica, mas a gente não evolui do ponto de vista do conhecimento ou do ponto de vista moral. Então há uma certa falta de sintonia, pode haver uma falta de sintonia, o que não significa que um espírito que reencarna e toca piano brilhantemente seja um espírito, por exemplo, evoluído. E sabe que do ponto de vista dos condicionamentos físicos, porque o pianista chega em um condicionamento, a coisa flui, é quase que mecânico ali, da memória mecânica. É mais fácil recordar em outra encarnação do que os atributos intelectuais, os condicionamentos físicos, porque isso flui mais naturalmente, porque o ego cria menos obstáculo, porque é mecânico. então percebe que isso pode acontecer, mas não pensa sempre evoluído, evoluído. Evoluído em que aspecto? Põe sempre isso como parâmetro. Em que aspecto? Oi, pode falar. Muito obrigado. Uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. É bastante importante. Uma coisa. Uma coisa. Uma questão. Uma coisa. Uma representação, não da última nação, mas alguma, ou seja, você não precisa nem estar com o que é que ele está com a última nação. Você pode se apresentar com uma... Outra. Outra. Vamos fazer uma retrospectiva aqui para o povo que está em casa. Vamos lá. A pergunta dela é assim. A gente sabe que... Nós usamos aqui a expressão selvagens, espíritos primitivos, e ela está dizendo que cada um pode se manifestar do ponto de vista espiritual como ele precisa ou até deseja, porque a gente tem espíritos que... A gente sabe que há espíritos que manipulam essa forma perispiritual para se manifestar. E aí ela pergunta se não necessariamente aqueles que nascem em tribos e tal, na condição dos espíritos que aqui a gente denomina como primitivos, na sociedade ocidental contemporânea, e isso não significa necessariamente uma evolução mais atrasada, porque ali podem evoluir espíritos e tal, e ela chega a se manifestar com relação à questão de espíritos que se apresentam dessa forma e tal. Bom, vamos fazer duas diferenças em primeiro lugar. Em primeiro lugar, que essa questão de primitivo e evoluído, eu acabei de dizer que isso tem várias situações, né? Moralmente, psicologicamente, biologicamente, tudo são aspectos. Agora, não vamos confundir a manifestação de um espírito, por exemplo, em trabalho mediúnico, com encarnação. Então, deixa eu te explicar. Que tipo de atividade, que tipo de aprendizado, que tipo de experiência se adquire numa vida tribal? Raciocina, nesse sentido. A complexidade das relações sociais, do que se conquista e tal, é definitivamente menos complexo do que a vida em grandes cidades, tal como nós aqui vivemos. Então, quando a gente diz, e Kardec está dizendo isso aqui, sim, foi você que me mandou aquele e-mail? Foi você, que eu não consegui nem responder, perdoe. É porque precisava de cuidado, aí, quando não tem tempo de fazer com cuidado, eu espero o melhor momento. Mas aí, deixa eu te explicar uma coisa. Encarnar nessas comunidades não trará para aquele espírito uma complexidade evolutiva tão grande quanto as questões que são suscitadas na vida em comunidade urbana. Agora, não confunda isso com a manifestação, por exemplo, em reunião mediúnica. Existem espíritos que o próprio frutuoso, neste auditório, já falou, que são responsáveis por trabalhos de grande complexidade no Lar de Frei Luiz, em especial por conta da localização geográfica do Lar de Frei Luiz, que é muito próxima à natureza, e tem, é uma proposta da casa, né, tem ali o bosque, o caminho e tal. Então, há espíritos que se apresentam perispiritualmente na condição de índios e que não são espíritos de reduzida evolução, tá? Mas, em reencarnando, esses espíritos, provavelmente, dada a sua condição de trabalho mais qualificada, não encarnarão em tribos. Entende a diferença? Não pensa na casca, pensa no objetivo da encarnação. Então, sim, quem encarna hoje em comunidades tribais, tem uma condição evolutiva ou expiatória menos desenvolvida do que aquele que já encarna em condições mais privilegiadas e bosta aspas nisso. Agora, o que não impede de aquela encarnação, por ser importante, ele assim se manifestar, porque o trabalho que ele realiza precisa daquela manifestação. Entende isso? Então, sim, encarnar nessas comunidades é indício de um espírito em desenvolvimento menos acentuado do que outros. Mas, se manifestar não significa que ele é menos desenvolvido. E esse desenvolvimento, não necessariamente, não que ele seja menos envolvido moralmente, porque você vê pessoas em grandes metrópoles, em cidades belíssimas, cometer atrocidades. Mas o desenvolvimento, sim, talvez intelectual, de complexidade cognitiva e tal, pode ser que, numa tribo indígena, seja menor, pela exigência que ali o Nelson já falou como é que é. Mas, em termos morais, não, porque índios, tem muitos índios, que a gente não pode... Aliás, uma das coisas que a gente precisou observar é a própria diversidade dentro da condição indígena. Porque há tribos ainda com hábitos muito rudimentares e há tribos com uma questão de moralidade, de lisura, de honra, muito grande. Ele sabe qual é a tarefa dele e, quando ele descumpre ou desonra a tarefa dele, ele se isola. Quer evidência de moralidade maior do que essa, do que há reconhecimento do seu papel e o prejuízo que ele traz para a sua comunidade? Então, há dentro da própria condição indígena, por exemplo, que é só um exemplo, porque a gente não tem condições indígenas, mas a gente tem condições desumanas em toda a África, vivendo situações muito semelhantes, de absurdos sofrimentos. Então, concordo absolutamente. Ricardo foi no ponto. A gente tem muitas questões para trabalhar. Às vezes, a gente encarna com objetivos muito específicos ali. Ela está perguntando se também pode o espírito ali encarnado desenvolver a caminhada dele, a marcha dele evolutiva. E de todos os que ali... Nenhuma reencarnação nossa é desproveitosa. Nenhuma. Seja do índio, do africano, do brasileiro, do japonês, do americano. Todos. Todos nós. É o que eu falei no início da aula. Não há essa divisão em essência, sabe? Todos. Isso aí é irrelevante. Esse raciocínio. O que vale mesmo é a nossa natureza. É o que cada um vai desenvolver ali na sua própria intimidade. Seja servindo numa tribo indígena, seja num centro espírita, num terreiro de umbanda, onde for, o que vale é você poder deitar no seu travesseiro e falar, eu realmente estou cumprindo com as obras do pai. Eu não tenho conflitos existenciais. Ou se os tenho, estou trabalhando para que não o tenha mais. Eu consigo, hoje, ter a noção de que o próximo que me cerca é um ser que também precisa. tenha suas carências, entendeu? Então, se é um indígena, não tem problema. Você, encarnado ou desencarnado, também não importa. A gente tem que se colocar sempre à disposição. Servir ao próximo. E, servindo ao próximo, você serve a Deus. Um espírito mais adiantado, quando encarna numa comunidade menos evoluída, não significa que ele está retroagindo. Essa sua pergunta é isso mesmo. Aliás, volto a dizer, a própria médium, que serve de instrumento para conduzir as pessoas à reunião de que participaria, Divaldo, é uma pessoa com uma habilidade mediúnica fabulosa, de manifestação, disse o Divaldo, de limpidez muito clara da vontade de Deus, uma líder religiosa das mais responsáveis da sua tarefa, humilíssima, levando as pessoas até ali, apontando que viria alguém representante de, porque ela própria não assim se colocava, ainda que naquela localidade, ela era a intermediária, médium é isso, entre o plano espiritual e aquela comunidade, e o trabalho dela ali era fundamental, ainda que ela tivesse uma capacidade mediúnica compatível com alguma coisa que a maioria de nós ainda não conseguiu desenvolver. Então, tudo isso faz parte de um planejamento, como a gente já disse, é complexo e é muito individual. Existem situações em que o indivíduo busca encarnações desse tipo como preparatórias para outras. Há notícias de que o povo aí da invenção dessas, da indústria de remédio, coisa do gênero, não raro, um caso em especial que a gente conhece, para ter o mérito da descoberta de determinada substância que levaria à cura providencial no momento adequado de uma determinada doença, reencarnara antes, na encarnação anterior, exatamente junto a povos cujo contato cultural com aquelas substâncias, com aquelas ervas, com aquele material ali na natureza, lhe facultaria depois os insights necessários para que ele viesse a descobrir. Grande portador de conhecimento de biologia, de química e encarnando ali para que ele tivesse o insight e não assim alguém chegasse e dissesse, para que fosse fruto do próprio trabalho. Então, observa essa complexidade. Ele pede uma encarnação que lhe favoreça, por mérito, alcançar um grande feito, mas para isso ele tem que ter a base. Essa base, às vezes, da descoberta está em um elemento que a sociedade, aspas, mais desenvolvida não manipula. De onde vem isso? Alguém chega e diz, sopra, tudo é mérito, ele vai lá e conquista por si mesmo. Isso é de uma beleza pela conquista que diz que ninguém recebe nada de graça, nem para bom, nem para ruim. Não dá para reclamar do que a gente tem hoje. É o que saiu no evangelho para a gente, né? Quais são as riquezas que valem? Eles já vieram falando. Que riquezas são essas que a gente diz que é nossa e que não é nada nosso? É complicado, né? Quando a gente se coloca nessa visão maior de que tem um Deus, um todo, né? Que coordena e nos prover os recursos, você sai dos conflitos, né? Das questões mais difíceis. Tem mais alguma questão aí, Nelson, que eu não estou lembrando? Nada de absolutamente novo, mas pode ser interessante a 194 que vai dizer. Kardec pergunta. É possível que, em nova encarnação, a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? O que vocês acham, assim ou não? Não. Não, porque a gente não retroage. Não, visto que não podemos degenerar. Mas aí vem o item A da 194. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Sim. De uma encarnação para outra? Em tese, sim. Vai depender do quanto ele se dedicou para aquela melhoria. Exatamente. Tem a ver com arrependimento, sim. Mas queria falar de uma coisa especial. O quanto a generosidade de Deus deixa algumas coisas inativas dentro de nós. Vamos fazer um paralelo com a genética? Nós temos uma herança genética que nos coloca num condicionamento biológico hereditário que nos predispõe a diversas doenças. É assim que funciona? É. O que significa que nós vamos desenvolver aquelas doenças? Não. O que vai determinar isso? Vai determinar as nossas escolhas na nossa vida, né? Isso. As nossas escolhas é que vão acionar aqueles genes. Exato. E vão ativá-los. Não é? Alguma coisa que a medicina ainda não entende, porque entre milhões e milhões, trilhões de células, uma resolveu, não é uma resolveu. Ela foi acionada. Ela foi... Me foge a palavra que eles usam. Ela foi... Despertada. Vamos dizer, um estímulo ali em que alguma coisa aconteceu. Porque a chave não é biológica, a chave é espiritual. A medicina não nos barrou nisso com consistência. Porque, um, exatamente, essa coisa do acionar não é só coerança genética. Lembra que tudo é compatível e tudo reflete tudo? Isso também é do ponto de vista moral. Algumas pessoas trazem propensões morais que a gente não enxerga. Quer dizer, aquelas dificuldades, elas não são acionadas. Não tem o gatilho do acioná-las. E por isso você, às vezes, se acha numa condição evolutiva, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo. E você ainda não superou aquela dificuldade. É porque, a rigor, os espíritos o colocaram num ambiente e numa condição psicológica em que aquilo não foi estimulado. Porque, uma vez estimulado, aparece. Já ouviram falar de pessoas tranquilas, ordeiras, equilibradas, e que, de repente, por alguma coisa daquela surtada, se manifesta na maturidade de forma completamente diferente? Alguém quer desabafar? Ex-namorado. Essas coisas? Que tem, né? Tem. Então, ex, às vezes não ex, né? Às vezes ainda atual, conflito ali, né? Tentando. É, existe esse tipo de coisa, né, Nelson? Então, o ser humano é muito complexo. Se a gente for pensar assim, né? Esses gatilhos, esses rompantes. É óbvio que a importância também, a gente tem que falar da terapia, da psicoterapia, para um acompanhamento. Eu acho que, na sociedade que a gente vive hoje, é fundamental, né? É uma sociedade que nos demanda muito, que nos exige, muito complexa, que tem muitos conflitos. Então, eu acho que não só isso, mas também a prática meditativa, buscar umas ações reflexivas sobre a sua própria existência, são fatores hoje que eu acho necessários para você ter uma caminhada mais amena numa vida. Para evitar esses rompantes, de você, às vezes, perder um relacionamento, perder uma amizade, ou coisa até muito pior, por, sabe, um não entendimento de si mesmo, que você acaba, por algum motivo, enxergando no outro, e aquilo que o outro demonstra ser, reflete a si mesmo, e você entra em conflito com ele, sendo que o que ele está se expressando é uma verdade sua, sabe? É um espelho. A Nise fala sobre isso. Andei lendo o livro da Nise. O capítulo dos recentes mensagens. Andou lendo? Muito bom. E tem um capítulo do livro que eu achei interessante, que é o Ego... A gente está com um tempinho, não é, Nelson? Sim. O capítulo do Egoísmo. Não sei se vocês leram. Quem está lendo o livro? Só para eu ter uma ideia. Caramba, e aí, ó. O povo está lendo. O povo está lendo, é. Tem o filme sobre a Nise e tal. Agora, esse livro. Esse ali, é. Ele já está vendo aqui, não é? Está vendo aqui. Os exercícios são fantásticos no final. Menino, mas muito bons. Eu li do ressentimento ontem. Gente, mas muito bom. Adorei. Do ressentimento, foi um dos que eu mais gostei. É. Vende. Eu li o do Egoísmo outro dia, e me chamou a atenção, porque eu falei, bom, Egoísmo, ela pode abordar vários assuntos sobre Egoísmo na sociedade. Ela foi direto aonde, quando ela foi falar de Egoísmo? De pais e mães que têm filhos pequenos e que dão para os seus filhos aparelhos eletrônicos, para que esses pais e mães se sintam mais livres, e os filhos ali na deles. E ela vai desdobrando isso, como essas crianças crescem, como que isso depois atrapalha a sociedade. Enfim, ela foi falar de Egoísmo num tema atualizadíssimo, um tema nosso, sabe? E eu achei belíssimo. Eu acho que você podia depois até ver no curso dos pais, abordar um pouco sobre esse capítulo. E a gente fala. Que é muito bom. A gente não fala, Alexandre. A gente fala de tecnologia. Lá em casa, até contei, acho que é a última vez que eu vim, que as crianças lá em casa estão proibidas de ver YouTube, porque eles ficam horas naquele negócio, com aqueles meninos estranhos, falando aquelas coisas horrorosas. Na casa está tudo proibido. Foi um parto tirar. Foi um parto. Vocês não têm ideia do quanto é difícil tirar, porque eles persistem demais na insistência. Mas a minha mulher, o mérito todo dela, todo dia a mãe ali em casa, não pode, não pode, aí pega, a gente ganhou o ponto. Eu nem sabia que a Inísia estava falando disso, porque esse eu ainda não li. A gente marcou o ponto lá em casa, viu? E é bem complexo, porque nós, pais, às vezes inconscientemente, estamos ali, né? E a criança capta tudo, observa você e fala, você pode? Então vem cá, me dá o que eu também quero. Aí você perde os argumentos. Porque a hora que ela fala, mas papai, o que você estava fazendo no jantar? O que você estava fazendo ali? Então, quer dizer, a gente tem que estar vigilante em relação a isso também, sabe? Porque talvez essa tecnologia, a gente tem que reconhecer como um benefício para a sociedade como um todo. As comunicações, o dinamismo que gerou na sociedade é importante, é uma ferramenta. Agora, se você não tem uma moral, uma capacidade de utilizar esses aparelhos, a Joana já falou disso também no outro livro, que eu não lembro agora, mas foi um dos primeiros da obra, da série psicológica dela, ela fala também sobre isso. E a Nise agora refriza. Eu acho importante ela refrizar. Se nós não tivermos essa atenção, cara, essa sociedade que vai vir aí, vai ser uma sociedade de ansiosos e deprimidos. Vocês têm alguma dúvida, gente? Sobre a aula de hoje, sobre algumas aulas para trás? Vamos aproveitar que a gente tem cinco minutinhos. Fala. O que é exatamente um desdobramento? O desdobramento é quando você vai dormir e você se desdobre. O que é isso? O seu espírito, no caso, em forma perispirítica, ele sai do corpo e vai viver no plano espiritual, pelo período da noite. Basicamente, todas as noites isso acontece, só que você não tem essa percepção. Mas todos nós encarnados nos desdobramos durante o sono. É isso que a gente fala. Esse é o desdobramento natural. Existe o desdobramento anímico de natureza mediúnica que não é pelo sono, é por atividade mediúnica. E a gente chegou a falar disso daqui quando a gente falou de emancipação da alma. Lembra que a gente falou da ubiquidade e tal, que a gente falou da emancipação da alma relativa em que o espírito desdobra e ele se manifesta, inclusive, em mais de um lugar e tal. Então, esses desdobramentos que não são pelo sono, eles são de natureza anímica. Porque os que acontecem de forma natural, independente do atributo mediúnico, são pelo sono em regra. Oi. Pois não. Olha, é aí que está. A gente já vem falando disso ao longo do nosso curso. Quando um espírito reencarna, há um tempo, mais ou menos longo, para ele completar essa encarnação. Um bebezinho, quando a gente vê, ele não está ali 100% ainda encarnado. É óbvio que a ligação com aquele corpo é visceral, mas ele ainda não tem a coordenação motora plena para tomar posse, entre aspas, do seu próprio corpo nessa encarnação. Então, há aí um desenvolvimento de sete anos, talvez? É uma média, né? Dizem sete anos que é um tempo para o espírito sedimentar mesmo a reencarnação. Por isso que ainda tem algumas reminiscências em crianças de quatro anos, dois, três anos, que falam um pouco das existências passadas e até demonstram personalidades que depois mudam, que seriam ainda relativas a outras. Uma questão ainda dentro do nosso tema de hoje. Vocês já ouviram algumas pessoas dizerem assim, não é possível, eu não sou desse mundo? Às vezes, isso é só um exagero, né? Mas você sabe que, às vezes, é verdade. Algumas pessoas têm uma inconformidade com a maneira de se viver, que pode ser só cultural, tá? Cultural daqui para lá, de lá para cá, de cima para baixo e tal, né? O nosso planeta, aí no planisfério, mostra muitas possibilidades reencarnatórias. Mas, às vezes, isso pode ser real. Então, essa fala recorrente pode ser, efetivamente, uma encarnação em que o Espírito vem se adaptando e há muitas diferenças mesmo. E não importa se encarnou ou não encarnou aqui, isso é bobagem. Ricardo tem esse posicionamento muito claro de que o que importa são as experiências que o Espírito vive e o que ele extrai disso. Eu concordo com isso. Concordo bastante com isso. O que é importante a gente perceber é que, como as nossas condições morais, intelectuais, são muito complexas, a gente topa com esse povo todo, com essa complexidade, nas nossas relações familiares ou sociais. E é muito importante lidar com a adversidade, com a diversidade, como experiências evolutivas dessa natureza. A gente tira um pouco da nossa condição de preconceito quando a gente começa, como espírita, reconhecer a adversidade. Se tem uma característica que não é compatível com o espírita, é o preconceito. Porque ele não faz nenhum sentido, são todas experiências evolutivas. E a gente, olhando desse jeito, não tem quem seja pior nem melhor, são apenas experiências diferentes, que constituem passos importantes. Ter o olhar do preconceito, além de injustificável, do ponto de vista doutrinário, é, do ponto de vista moral, um comprometimento absurdo. Porque quem tem conhecimento sobre reencarnação, não tem desculpa para ter condutas de preconceito. Tá bom? Perfeito. Porque a gente tem observado hoje muitos comportamentos de preconceitos velados, que não são os clássicos. Já está mais ou menos claro que não pode ter preconceito de... por cor, por tal... Mas eu tenho visto cada vez mais preconceito por condição social. E outros que... Gente, mas inimaginável. Está aparecendo isso agora? Não é possível. E, até já tenho visto, e não é implicância contigo não, tá? Tá bom. Preconceito com a questão da idade, que hoje ele me chamou de velho, né? Mas não é nem por isso que eu estou falando, não. Oi, Nelson. Não, você falou. Não, 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 não tenta acusar, que hoje você falou. Não é velho, ele está desatualizado. Não, é de uma geração desatualizada. Eita eufemismo, né? Você viu como ele... É. Tem que desatar o nó para não... E hoje eu vou falar de ressentimento mais tarde. Então, vocês veem que... Né? Eu estou treinando tirar o ressentimento e começar com a mágoa. Não, mas nem é por isso não, tá, Ricardo? Mas tem essa coisa do preconceito contra a idade. Não sei se vocês já ouviram que eles vêm colocando rótulos em geração. Geração Y, geração não sei o quê, o milênio de blá, blá, blá. É o primeiro passo para você, veladamente, ter uma atitude de preconceito e você atribuir rótulo. É o primeiro passo, começar a atribuir rótulo, porque aí, pela própria condição, você exclui, você não precisa apontar o dedo. Muito cuidado com esse negócio de geração, isso, geração, aquilo. Eu não uso essa nomenclatura, porque ela é excludente. A gente vem cada vez mais entendendo que o time dá do tudo é do jovem, e jovem é cada vez mais jovem. Tomemos cuidado com isso, porque eu que estou chegando a uma certa idade, eu tenho que começar a militar nesse sentido, né? Não, eu que não milite, depois eu estou fora do mercado aí. Não é verdade? A quarta, é. Não tem mais terceira, terceira e quarta idade. Olha, eu sou a favor de não ter idade, porque você pega o Divaldo com 90, não sei o que, ele está em que idade? A criatura faz coisas que eu não consigo fazer. Então, o que é primeira, segunda, terceira ou quarta idade? Exatamente. Não vamos mais categorizar, né? São as categorias que eu vinha falando. É relevante, isso aí não importa. Diga. Eu já vi isso. Eles colocam adolescentes e tal, junto com idosos, para os dois aprenderem. Os dois crescem. Eu já vi também esse experimento. Muito bom. Pessoal, alguém quer fazer a prece de hoje? Agora realmente chegou o horário. Quer? 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 Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela sua generosidade e permitir que estejamos aqui para receber as orientações divinas necessárias para a nossa melhor encarnação. Jesus, nosso irmão, nós te agradecemos pela sua intervenção em nossas vidas para a realização do bem nos momentos certos. Joana, nossa grande amiga, nós te agradecemos por nos receber em sua casa, sempre com muito amor, carinho e bondade, e pelos seus ensinamentos que nos propiciam entender a vida espiritual com mais clareza e lucidez. Mentores espirituais, nós te agradecemos por estarem sempre conosco em todos os momentos nesse trabalho incessante do bem. E a nós mesmos, como espíritos que somos, nós nos agradecemos pela nossa escolha, vontade e fé que faz com que tudo isso aconteça, que assim seja para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Meninos, uma excelente semana para vocês, tá?